Que quando o médico olhou pra mim e falou pra mim, Martinelli, o negócio é o seguinte, cantar nunca mais A cirurgia tua ficou três dias aberto, não deu pra fechar tudo certinho Então, falar com dificuldade, cantar, nem pensar Até hoje a gente não tem uma resposta sobre o que gerou tudo isso A gente não sabe quando, tudo isso vai parar de novo Mas a gente pode dar uma certeza pra você Cuida bem, toma o remédio certinho, cuida bem do fígado que está aí dentro Que pelo menos mais sete anos, você vai viver bem Eu podia sair dali de dentro com depressão Podia sair dali com sete anos em contagem regressiva Eu podia sair de lá pensando que um ano passa tão rápido Os dias têm passado tão rápido E que seria muito pouco tempo E eu ainda sonhava em ter filho, sonhava com tantas coisas e sete anos não ia dar Mas durante os sete anos doente eu aprendi a olhar as coisas por um outro lado Então eu pego sete anos de doença E mais sete anos Que a medicina prevê que eu teria E faço o nome da banda Sete AC Sete anos com Cristo Porque se for assim Se for pra ser Tem que ser com Ele Tem que ser fazendo pra Ele Aplausos 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 Aplausos